Onde está o nosso TSE quando convida as Forças Armadas, via portaria, assinado pelo ministro Barroso, a participar de uma comissão de transparência eleitoral? As Forças Armadas descobrem centenas de vulnerabilidades, apresentam nove sugestões. Não gostaram. Eleição é coisa para forças desarmadas. Convidar-os para quê, ora bolas? Para fazer papel do quê? Eu sou o chefe das Forças Armadas. Nós não vamos fazer o papel de idiotas. Eu tenho a obrigação de agir. Tenho jogado o dedo das quatro linhas. Não acho uma só palavra minha, um só gesto, um só ato. Fora da Constituição. Será que três do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros. Sem algemas. Não tem um diálogo. Não tem um convite para nada. É só pancada, pancada, pancada o tempo todo. Jamais farei isso. Entrego para qualquer um a faixa. Mas tem que ganhar no voto. Transparente.